Nesta quinta-feira, dia 5 de março de 2015, educadores em greve do Núcleo Regional de Luanda estão reunidos aqui no Vinásio do Esporte João Margar, com pais e alunos de escolas para esclarecer os motivos da greve. Dezenas de pessoas compareceram ao evento para tirar suas dúvidas e manifestar seu apoio à luta dos educadores. Estão presentes também diretores e representantes de várias escolas da região. Um dos interlocutores é o professor Manuel, presidente da APP Sindicato de Paranavaí. O site Luanda em Vídeo marcou presença e está aqui registrando esse grande acontecimento. O motivo ou os motivos que estamos na greve não é uma greve que busca melhorias salariais. Nós não estamos pedindo aumento de salário. Porque normalmente uma greve, o motivo mais comum que deflagra uma greve é salário. Então, isso não é o nosso caso, no momento. Por que estamos em greve? Se nós pagamos imposto, o governo do Estado tem a obrigação de reverter esses impostos numa escola que funcione bem, numa escola decente, numa escola digna, que ofereça qualidade para os filhos de vocês. E as escolas de hoje no Estado do Paraná estão nessa condição. Falta às vezes merenda, falta às vezes material de limpeza, falta até situação vexatória que falta papel higiênico dos banheiros, escolas depredadas, escolas sucateadas. E onde estão os recursos do imposto que eu pago, você pago, cada uma pessoa que paga. Nós todos pagamos imposto para o Estado. Então, agora ele diz que o Estado está quebrado e quer que nós pagamos a curta. Então, desse jeito, a gente não vai remissar o ano. Enquanto o governo não ceder, nós estamos pedindo, vejam bem, um absurdo. Nós só estamos pedindo que o governo devolva a escola funcionando do jeito que estava em dezembro, que já era ruim, que já necessitava de muitos reparos, que já necessitava de muitos subsídios, de muita ajuda, de muitas melhores. Então, nós saímos do ruim para o impossível. Hoje nós estamos brigando para votar o ruim. Veja o que é preciso que chegamos. Então, a nossa greve não é uma greve para avançar, não é uma greve para conseguir minorias de trabalho, minorias de salário. É uma greve de resistência. Para tentar pedir que o governo do Estado devolva aquilo que ele nos tirou. Compreendeu? Então, as propostas que ele fez até agora, todas elas foram três. Ainda não devolva a escola do jeito que estava em dezembro. Então, a escola de hoje ainda não tem condições de receber os filhos de vocês lá. Então, como é que vai ser? Tem que votar lá. Essa é a pergunta que eu quero fazer. Excelente pergunta. Por que é isso? Nós vamos ver por quatro certezas que vai haver a caridade de reposição. O aluno, ele tem direito, porque tem uma lei, a lei 93, 94 do ano de 1996, que é a UDP, ela garante que o aluno tem o dever, o direito, o direito a 200 dias, 2800 horas por ano. Não está devendo nada daquilo que o aluno tem direito. Quem deve é o governo. Porque não cumpre, mas nós cumprimos aqui, que é o nosso trabalho. Eu posso dizer assim, moleque, nós vamos cumprir rigorosamente esses dias perdidos, através de calendário especial, para que a gente fizer a reposição. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Estou junto com vocês, não só eu, como vários pais, em questão das comunidades da criação. O filho precisa de um apoio, e não para nós não conseguimos. O porquê? Porque o teto acabou com tudo. É isso que nós, pais, temos que entender. O governo que está aqui, esse governo que está aí, está acabando, pouco a pouco, com a nossa população. Com cada um de vocês, aumentando o imposto, super gerando faturas de absurdos para nós. Nós pagamos nossos imposto, caminhar com determinação, e nós precisamos de ensino de qualidade. É isso que vocês estão olhando, e vamos, pais, apoiar os professores. A gente veio aqui hoje a pedido dos professores, e eu acho que isso nem seria necessário. Porque eles que são professores, estão batalhando, não tanto, tem uma educação melhor para os nossos filhos. Então, eu acho que nós, como pais, eu acho que a gente estaria que está à frente dessa luta. Porque, em primeiro lugar, a educação que o professor dá, são ensino fundamentais para levar os nossos filhos, com os nossos filhos, o futuro melhora a humanidade. Então, se é uma luta para ajudar no futuro dos nossos filhos, eu acho que nada mais justo a gente estar na frente dos professores. Muitos pais que deveriam estar até hoje, até entendem que muitos não estão pelo consórcio do trabalho. Mas se não trabalhar, os filhos não comem, não vestem, não estudam. E, então, a gente deveria lutar mais, entrar mais, se envolver mais nas dúvidas dos nossos filhos. Tem tantas pessoas aí, pais, vão para o bar, para a cerveja, vão para a família, 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 vão para o curso. Foi um prazer estar aqui, na cidade de Londres, com a cidade de Londres, com a cidade de Londres. Foi um prazer ver vocês ouvindo a gente. E foi muito lindo meus depoimentos aqui do pai. O pai, né? Da mãe, professora, da mãe, que está aqui, da outra mãe. E a gente vai continuar pedindo o apoio de vocês, o apoio da comunidade. É o apoio mais legítimo do que tem. O carinho é que essas professoras sentadas, os professores aqui, são pessoas que cuidam bem do estilo de vocês, funcionários da escola. E seriam os alunos, os alunos, o carinho de todos que trabalham na escola. Então, continuamos pedindo o apoio de vocês. É que o apoio de vocês é a nossa luta que nós vamos nessa semana. Obrigado. 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 Obrigado.